Oi, meu nome é Ricardo Selig, muita gente me chama apenas de Cadão, me conhece apenas como Cadão e você está na Collectors Room, o canal que eu criei para compartilhar o meu amor pela música e minha paixão pelos discos. O vídeo de hoje, neste vídeo, eu quero compartilhar com vocês algumas opiniões minhas que podem ser consideradas impopulares em relação à música. Não é um vídeo para necessariamente criar polêmica, mas muito mais para encorajar as pessoas e dizer que é absolutamente normal pensar fora do senso comum. Cada um tem a sua opinião e quando a gente respeita essas opiniões diferentes, a gente cresce. Você pode comentar a respeito das opiniões que eu vou trazer aqui nesse vídeo. São 15 opiniões sobre diversas bandas e gêneros, mas claro, com educação. Se você vier dizer que eu sou louco, maluco, burro ou ignorante por estar falando essas opiniões, compartilhando essas opiniões, você será banido do canal porque não tem espaço nem tempo mais para isso, tá? Mas a gente pode divertir de maneira educada. Inclusive, você está convidado a compartilhar as suas opiniões impopulares sobre música nos comentários desse vídeo. Se tiver bastante opiniões, acho que vale a pena eu, inclusive, fazer um segundo vídeo comentando as opiniões impopulares de vocês. Então, vamos lá. Para começar, eu detesto discos de vinil e detesto a cultura do vinil. Me incomoda muito uma grande parcela de colecionadores do vinil se colocarem, se postarem de forma superior, como se apenas eles estivessem ouvindo um formato que é o verdadeiro formato da música e tal. Que é como a música vale, no CD não vale, fica artificial e não sei o quê. Tem muito colecionador de vinil que menospreza coleções de CDs e aqui eu sou colecionador de CDs e só falo de CDs. Então, incomoda essa postura de uma parcela, não é nem pequena, tá? É uma grande parcela dos colecionadores de vinil que, infelizmente, tem essa ideia. E que é, até não faz sentido, tá? Porque a revolução digital na música começou em meados dos anos 80. Então, a gente já está há 40 anos aí com o CD. Muitos álbuns pensados diretamente para o CD e não para o vinil, tá? E muitos discos, muitos LPs que têm supostamente uma qualidade melhor por serem em vinil, usam a masterização, mixagem. Eu me confundo sempre nesses termos, mas essas masters vêm das gravações de CD. Então, é isso. Eu não gosto de vinil, não gosto da cultura do vinil, não gosto da arrogância dos colecionadores de vinil. E chego até a sentir pena, porque vocês são explorados por um mercado, por vendedores mal intencionados, que colocam os preços lá em cima, que especulam em cima da paixão de vocês, do que vocês curtem. E vocês seguem alimentando esse mercado, mesmo com os preços fora do comum. Então, era isso. Segunda opinião aqui é que Madonna é o maior nome da música pop acima do Michael Jackson. É algo que, nos últimos meses, eu fui estudando cada vez mais a Madonna e mergulhando na obra dela, e chegando a essa conclusão, né? É uma opinião que eu mudei, tá? Pra mim, o Michael Jackson sempre era o cara intocável. Mas, mergulhando na historiografia da Madonna, eu mudei de opinião por alguns motivos. Pela longevidade da carreira da Madonna, pela quantidade maior de álbuns excelentes. O Michael Jackson tem, na verdade, três discos que são espetaculares. O Off The Wall, de 79, o Thriller, de 82, e o Bad, de 87. E daí, meio que para, né? Com muita boa vontade, a gente pode colocar o Dangerous, lá de 91, que tem Black & White, mas é um disco já irregular. A Madonna, não. A Madonna tem vários álbuns muito acima da média e no mesmo nível desses álbuns do Michael Jackson, e trabalhos que se estenderam ao longo de sua carreira. Então, você tem discos como o True Blue, de 88. Este aqui, o Erótica, que é de 1990 ou 91, 92. Nunca me lembro a data dele agora. Você tem o Ray of Light, que reinventa a carreira. Você tem o American Life. Você tem o Confessions on a Dance Floor, que é incrível. Então, pra mim, Madonna é o maior nome da música pop. Pra mim, o melhor álbum do Black Saba é este aqui, Heaven and Hell. Melhor que qualquer disco gravado com o Ozzy. Tenho acreditado que você só pode confiar em si mesmo e nos seis primeiros álbuns do Black Saba. E vamos à cabeça, tá? Não tô dizendo que os discos com o Ozzy são ruins. Muito pelo contrário, né? Convenhamos, são excelentes. Mas pra mim, o melhor álbum do Black Saba é este aqui. Porque aqui, o Tony Iommi e o restante da banda puderam trabalhar, sair de uma fórmula e trabalhar com canções mais intrincadas, mais elaboradas do que ela é possível com o Ozzy nos vocais. Eu acho que o solo do Black Saba com o Ozzy é mais seminal, mas aqui é mais melódico, mais elaborado, mais intrincado. E por isso eu gosto mais deste disco aqui. A melhor formação do The Purple sabe qual é, na minha opinião, a MK3, com o David Coverdale, Glenn Hughes, Rich Blackmore, o John Ward e o Ian Pace. Pra mim, o melhor álbum do The Purple, inclusive, é este aqui, Stormbringer, de 1974. E este álbum aqui que não tem, o Rich Blackmore, é um disco criminosamente menosprezado e ignorado pelos fãs do Campto Esteban, de 1975, único, gravado com o Tommy Bolin. O The Purple fica muito nessa história do Machine Head, Smoke on the Water. Eu acho que muita gente nem mergulha muito na historiografia da Bunny, não conhece esses álbuns. E quando conhece, conhece só o Bunny, a música Bunny, inclusive, não o restante das músicas do álbum. Mas este aqui é fantástico. A carreira do Pink Floyd, ela é resumida a cinco discos. Você tendo cinco álbuns do Pink Floyd, você tem tudo o que importa do Pink Floyd. Eu tenho toda a historiografia aqui, tá? Antes que você me linche aí nos comentários. Quais são esses álbuns? Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals e The Wall. E o Division Bell. Com esses cinco discos aqui, você tem tudo o que importa do Pink Floyd. Pelo menos aos meus ouvidos, tá? Pode me enxergar nos comentários, não tem problema. Sex Pistols é uma banda bem ruim. Uma banda muito marcada por um momento, por um movimento histórico, que tem uma importância histórica, uma influência por ser a banda do punk, mas ela não é nem a melhor banda do punk rock, tá? Uma compilação como essa aqui, que é a trilha que foi lançada sobre o seriado da banda, já resolve. Kelvin Punk é legal, Ramones e The Clash passam por cima dos Sex Pistols com o dedinho do pé. O dedinho da mão, o dedinho do pé. Enfim, você que sabe. Quando se fala do pop rock dos anos 80, a crítica de modo geral coloca os Smiths como a grande banda do pop rock dos anos 80. Cara, o The Cure pra mim é incrivelmente superior aos Smiths. Eu gosto de alguma coisa dos Smiths, mas eu acho que é uma banda um tanto repetitiva e tal. Eu acho que muito disso é uma das bandas que o culto passa muito por causa das letras do Morris e tal. Mas eu acho que a sonoridade do The Cure conversa muito mais comigo e eu acho o The Cure muito, mas muito. Milhões de milhas acima dos Smiths. Pra mim, a grande perda da música brasileira nos últimos 30, 40, 50 anos foi esse cara aqui, o Chico Sainz, que faleceu em 1995, 1996, final do ano, não me lembro agora. Cara, a perda desse cara aqui foi traumática pra mim. Era um músico que estava começando a sua carreira, lançou apenas esses dois discos, Lama ao Caos e o Afro-Ciberdelia, que inclusive eu gosto mais desse aqui do que desse aqui. É um cara que, infelizmente, morreu de um acidente bobo, né? Bateu o carro, uma história meio confusa até hoje, e nos privou do que ele poderia ter feito, sabe? Ah, você pode falar aí, Renato Russo, Cazuza, outros caras do rock brasileiro que morreram de forma, naquela época, os anos 90, mas já tinham carreiras consolidadas, já haviam construído a carreira, já tinham mostrado o que poderiam fazer. O Chico Sainz aí não teve nem tempo, tá? Então, pra mim, a grande perda da história da música brasileira nos últimos 50 anos é o Chico Sainz. Esta aqui, tá, que eu vou falar agora, é uma opinião pessoal minha, e você não precisa ofender toda a geração dos seligs que você conhecer na sua vida ao exteriorizar, porque eu vou exteriorizar essa opinião, porque eu descobri que esse músico em si tem muitos minions, os fãs muito radicais, assim, muito bitolados. É o seguinte, o André Matos foi um grande vocalista e um grande músico, vocalista, inclusive, com uma voz única, porém, está longe de ser o gênio que ele é apontado, o status de gênio que foi colocado nele após a sua morte trágica, doída, repentina e chocante lá em 2019. A carreira solo dele é irregular, entendeu? Eu acho que essas mudanças constantes de bandas influenciaram, inclusive, nisso. E o melhor álbum da carreira do André Matos, da vida do André Matos, é o Holy Land, na minha opinião. Seu disco solo são bastante irregulares. E, sei lá, cara, era um cara que poderia ser muito maior. E eu entendo que a dor das pessoas e o choque com a perda faça com que se coloque ele num patamar, meu Deus, o maior músico da história do heavy metal brasileiro. O que também é bastante discutível, tá? Tem muito músico com trabalho equivalente ou mais influente que ele, tá? Mas, enfim, não precisa acabar comigo nos comentários. Falando do Angra, a melhor formação do Angra é a que estreou aqui, tá? É a segunda formação do Angra que estreou no Rebirth. Com o Edu Falaschi, Kiko Loureiro, Rafael Bittencourt, Felipe Andrioli e Achilles Priester. Essa formação gravou três discos, o Rebirth, o Temple of Shadows e o subestimado Aurora Consurgeons. E, pra mim, é a melhor formação onde o Angra encontrou a sua sonoridade definitiva. Sensacional. Vou falar um pouco sobre o heavy metal agora. O heavy metal é um gênero extremamente elástico, sempre aberto às mais diversas fusões e influências dos mais variados gêneros musicais. Porém, grande parte da parcela dos fãs é o oposto disso. São pessoas que se chocam, chegam a se ofender e não consomem nada que coloque o mínimo, que vá um pouquinho além do convencional, que coloque o pezinho um pouquinho fora da caixinha. Então, esse contraste é decepcionante, porque é um gênero extremamente aberto, as mais variadas influências notadamente nas sonoridades mais extremas. E o fã, pelo menos aqui no Brasil, é um cara que não consegue ouvir nada minimamente diferente. O Queen, pra mim, é uma banda que tem singles mais fortes do que os álbuns. Eu não chego a dizer que ela é uma banda de singles, porque tem álbuns muito bons, mas é uma banda que é muito mais lembrada pelos seus singles de sucesso do que por discos específicos, tá? Não precisa me xingar também aí, mas, por exemplo, essa coletânea aqui e mais alguma já resolve tudo que você precisa ter sobre o Queen, pelo menos pra mim. O Thrash Metal, aos meus ouvidos, é um estilo que não soube se reinventar, com as bandas repetindo as mesmas fórmulas infinitamente daquilo que foi desenvolvido e apresentado e consolidado nos anos 80 e 1990. Tanto que, um tempo atrás, chegou a ter um revival, um monte de bandas de Thrash Revival, como o Tox Holocausto, o próprio Violator, aqui no Brasil. Então, é um gênero que, ainda que tenha conseguido trazer, por exemplo, bandas como o Machine Head, o Kimaira, inclusive, tem o Lamb of God, dá pra colocar meio no Thrash, ainda que não seja um Thrash Metal puro, conseguiram trazer influências de groove para o seu som, é um estilo que estagnou no tempo, na minha opinião. Na minha opinião, os melhores discos do Nightwish são esses dois, e os dois que foram gravados com a vocalista Annette Ozan, que é a menos comentada do trio de vocalistas do Nightwish. A Taria consolidou a banda e o formato, inclusive, popularizando aquele estilo de voz, e a Florian se transformou todas essas músicas em performances ao vivo muito superiores às presentes nos álbuns, inclusive de qualquer das três vocalistas. Mas, artisticamente, esses dois discos aqui são imbatíveis aos meus ouvidos. O Dark Passion Play, que é o primeiro álbum, estreia da NET após a saída da Taria, e o Imaginário, que é uma obra de arte. E pra fechar, falando sobre o Iron Maiden, os álbuns lançados pela banda na década de 90, durante toda a década de 90, foram quatro álbuns no Prayer for the Dying, Fear of the Dark, o Dex Factor e o Virtual Eleven, são inferiores à discografia do Bruce Dixon. Talvez o Skank Works, a gente possa dizer aqui que não é, talvez não seja, não bata tão de frente assim, mas, no geral, são inferiores a toda a discografia do Bruce Dixon, inclusive ao álbum de estreia do Blaze Bailey, o Silicon Messiah. Não quer dizer que sejam discos ruins, mais uma vez, voltando lá pro Black Saba, mas que são inferiores ao que esses caras fizeram, isso são. Você, como eu disse, você pode discordar das minhas opiniões com educação, se me chamar de louco, burro, ignorante, safado, maluco, mal intencionado, mau caráter, um monte de coisa aí nos comentários, será banido sem cerimônias, porque eu não preciso aguentar isso, mas pode discordar de maneira educada. E não se esqueça de colocar aí nos comentários também as suas opiniões impopulares sobre músicas. Se tiver um número razoável de opiniões, de opiniões interessantes, acho que vale a pena fazer um segundo vídeo, tá? Valeu, obrigado. A gente se fala, você pode se tornar membro, pode assistir os vídeos antes de todo mundo, pode participar do grupo do WhatsApp, aqui da Collector Junco, trocando ideia comigo e outros colecionadores ao se tornar membro, pode escolher os temas do canal, um monte de coisas e o valor é bem pequenininho. Então, até enquanto a luz da sacada invade a cena aqui, valeu, até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho